Ok, gente, voltamos aí, um abraço, obrigado pelo amor de novo, vamos lá, partizão Eu vou começar a mover com esse cara aqui, né? Talvez eu entre em confronto direto com esse cara aqui, deixa eu dar uma ideia como é que vocês olham Ou como é que é a sua visão, perfeito Esses caras aqui, velho, se eu der uma faca com eles, você vê, ó Esse moleque aqui, ó, já perdeu a vida toda, cara, ou pela metade, né? Praticamente, né? Porque em confronto ele não tem muita habilidade com a faca, cara Isso pode ser chamado a atenção, sabe? Então eu vou trabalhar sempre com a faca, no caso do Stealth, com esse cara aqui, tá? O seu número um, que é o comandante, velho Porque ele é o cara que é foda-se, cara Aqui, esse cara jogou F Jogar a faca nele aí Boa Pega o corpo Sem briga Sabe? Sem briga, sem provoca, não tem negócio de muita conversa Bota o corpo aqui dentro Ele é o cara da faca, então se ele vai arremessar a faca, ele não vai entrar em nenhuma disputa corporal com ninguém, velho Ok Clica aí O que é que tem? O que é que ele tem aqui? Pega a faca, por favor Na bolsa dele, o que é que ele tem na bolsa Ok, velho Que surra é essa aqui, velho Informação Pode superar, ajudar as duas de cabeça Partilha, tá bom Ok, isso aqui eu não posso Porque, deixa eu ver aqui Tem essa visão, esse cara chega até aqui, né? Então essa é a visão, se eu matar dentro desse ângulo aqui Vai estar tenso O outro cara que chega aqui Tem uma visão até aqui, então Tá coberto esse cara aqui Aqui não tem mais ninguém, aqui é um cara Um civil, cara Então vem pra cá, por favor Vamos dar uma volta que eu vou pegar esse cara aqui Número 2 Pra cá Isso Segura a onda aí, velho Hum... Talvez não, né, velho Número 2, velho 32, né? Aqui é um explosivo, talvez Parece que sim, velho Se der alguma merda Eu tenho que ter posicionamento, velho Aqui não, né? Aqui é tenso, cara Você deu uma merda Número 2 aqui Número 3 aqui Ok Aqui ele vai estar coberto Possivelmente De estilhaços Pela A rocha Vamos lá O jogo é muito interessante, cara Tem que pensar, velho Não pode ir na louca, não F Lança Pega o corpo Traz pra cá Tá suave, cara Então ele pode fazer isso aí o tempo todo, sabe? O próximo cara que eu vou matar é esse cara aqui, ó Que ele vai ter aqui mais ou menos Tem que ver se tem alguém aqui, né? Se tem alguém... Me parece que tem alguém aqui nessa guarita aqui agora, velho O cara vai andar Aqui eles... Se caras só estão esperando o comandante fazer toda a situação, velho Parece que tá subindo aqui, né, velho? Talvez Tá na faca 3 Ok Recarrega aí Um Jogar no chão, por favor Ok, pega aí Olha aí, tem muita coisa, cara Vou deixar pros caras pegarem, né? Que eu tô, né, começando a ficar Não posso colocar aqui? Não, né? Tá, começando a ficar pesado Pega a faca, por favor Pega a faca Pega a faca Se não, já era, velho Tá Dá uma corrida pra cá, por favor Número 2 Vê o que é que tem aqui de bom Pra não ficar tão pesado Segura a onda aí Então, número 1 Tô com cobertura aqui, né? Não meu dia Segura a onda aí Tá, tem você que tem essa visão aqui, né, cara? Tá Quando ele sair, o outro volta É isso Aqui tem alguém aqui nessa garota aqui Ele entra aqui Aqui tem um cara aqui, ó Qual a visão desse cara? Nenhuma, só do portão, né? Certo Você é o alvo Quiet F Dá pra pegar, velho? Acho que dá, velho Vamos dar um F5 aqui F Vê se a gente consegue Bora Pega o corvo Corre Pega o corvo, cara Traz pra cá Isso Vem, 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 vem Corre que ninguém vai ver Não vejo, não vejo Virou Beleza Beleza Ok Joga ele aqui Saqueia Ok, uma granada Interessante pra ele, cara Vou deixar o resto aqui do corpo Pra que os caras peguem Pega a faca aqui, velho Ok Beleza Aqui eu posso esconder aqui, né, velho Aqui Quando ele entrar aqui Eu já bafo ele Esse aqui não tem visão nenhuma daqui Ok Ok, F5 Se é pra gravar Ou se é pra salvar Então eu vou salvar, né, cara Calma Se tem mina da gente Será que tem mina deles, cara? Eu acho que sim, velho Isso é pra pegar o cara Que tá aqui dentro, tá, gente Ele poderia até entrar aqui, né E matar esse cara logo, velho Ninguém ia ver, cara Deixa eu ver Talvez aqui Número 2 É porque eu botei esses caras aqui atrás, velho Porque eu posso recuar, tá, gente E tem um lugar legal aqui pra mim Porque se eu recuar pra cá Eu já tenho O pessoal já com Número 1 Deixa eu ver ele aqui agora Você tem que voltar, cara Você tem que voltar, tá Pra matar o cara que sai aqui Isso, depois eu mato o cara da guarita Ele sai por aqui ou por aqui Não sei F Pra usar a faca Olha aí, velho É você que entra, cara É isso? Então vacilei, então Então vacilei mesmo Entra e dá a volta, tá Também Então vem aqui, velho Deixa eu ver se aqui é uma porta, cara E parece que sim, né De novo Será que a faca eu consigo jogar? Ou é desse cara Eu consigo jogar pela janela Essa faca Se aquela fura a janela E, né A probabilidade é que sim Uma aqui, dois Então o cara sai por aqui, né, velho Tem alguém aqui dentro, velho Tem um cara aqui E o cara que eu vou matar, tá ali Tem muita coisa aqui dentro, velho Mas não tem muita coisa Tem muita porta, né Não tem muita coisa assim também, não Tá Tem um cara aqui Que fica aqui sozinho Ele sai pra um lado Vai pro outro, cara Entendi Parece que é isso mesmo Exatamente Depois do próximo Esse aqui Tem esses dois Que eu preciso estudar A movimentação desses dois aqui, velho Um vai pra lá Quando esse daqui Eu vou pra lá Esse aqui não tem visão É o que eu mato esse aqui Mas tem que limpar Aqui dentro, velho Primeiro Cadê a música do jogo, cara? Que fica parando direto O jogo eu esperei Um tempão, cara Pra ser lançado E de repente, né Beleza Pega o corpo Não tem nada Não traz nada com ele Volta o corpo aqui, por favor Mata o cara que tá aqui dentro Qual a visão sua, velho? É, rapaz A gente tem uma visão boa Até aqui, né Que o cara que tá aqui Que filha da mãe, né, velho? Então tem que eliminar Esse cara aqui primeiro, velho Quando esse cara aqui for Tem que eliminar Esse cara aqui primeiro E trazer ele pra onde Eu não sei Pega a faca É bem É bem Bem isso mesmo, cara Agora no tempo Deixa eu ver Onde é que ele fica aqui, cara É, ele vê o cara aqui, velho Eu vou entrar Por entrar, mas Tô de olhando aqui F5 aqui, né Pra salvar Ok Ah não O cara tá lá atrás, cara Se eu posso passar por aqui Esse cara aqui não vai me falar nada, não Ok Tá suave Na nave Eu vou roubar aqui agora Vou esperar que os caras venham fazer isso aqui F Pega o corpo Ninguém vai vir aqui dentro, né, cara? Joga ele aqui Vindo no cantinho ali Que ele tem na mochila Outra faca Peça de arma Algumas coisinhas aqui Quem me fica aqui, velho Tá maluco, meu irmão? Pega a faca Isso Ok, tem que trazer alguém pra cá, cara O 2 tá onde? 3 Vem pra cá Isso aqui Ok Passa suave Passa suave aí, ó Abri o portão, mas o cara Não se tocou não, velho Vem Tem que recolher todo o suprimento que a gente puder, cara O cara aqui não vai falar nada Fica aqui atrás do mutuo, tá? Muito obrigado Agora a missão é matar esse cara aqui agora, velho Se eu sair por aqui, ele vai me ver, claro, evidente Tem que vir mais ou menos por aqui, né? Então, número 1 Vem aqui Bem suave o jogo, cara Se você fizer alguma merda O nome já fala, né? O negócio agora é agir com rapidez, velho Agir com rapidez Matar esse cara aqui agora Se eu consigo me aproximar, velho Aqui Ok Esse cara não vai me ver não, né? Esse cara daqui, né? Acho que não Esperar esse cara vir, conversar com ele Voltar Eu mato ele Jogo aqui, talvez, aqui atrás do tanque Depois eu vou atrás desse cara Mata esse cara aqui E o comandante geral mata ele depois F de faca Tem que abrir o lado aqui Mata esse cara Depois eu mato esse outro lá, cara Deixa o corpo no lugar Atenção Vamos ver se dá certo Quando ele virar de costas A gente já manda Você vê que o fardamento é diferente Desse cara aqui, ó Com esses caras aqui pretos Vai, velho Pega esse cara aqui agora, velho F Pega ele Boa, garoto Ó a luta, cara Ó a luta Olha a luta, velho Tanto de medicamento Materiais que a gente tá pegando Olha a luta, velho Eita zorra Não, cara Não, o cara aqui é amarelo Ufa Ufa M de mapa Pra eu ver quantos eu tenho, né Só tem esse cara aqui De capacetezinho E esse cara aqui Que não vai ver nunca, né Só depois que eu destruí o tanque Nem precisa ativar ele, velho F de faca Tomara que esse cara não grite, né Pega a faca Deixa eu ver Número 2 Vem aqui, por favor Número 1 Dá uma recuada Pega aí o que tem pra pegar Uma chave, velho Pra gente entrar Aonde Aqui é o que? Um livro, né Essa chave é pra gente entrar aqui, cara Que tava fechado, né Exatamente Então, número 2 Vem aqui E agora, cara Como é que a gente vai pra destruir o tanque? Número 2 Ok, agora sim, velho Essa caixinha aqui Estou pronto Ah, pra você queira outras coisas, cara Por favor Você tem uma chave Pega uma chave Pra você pegar só isso, cara Aí Aí simplesmente Olha Um rifle diferente Aqui, velho Pega aqui Tem mais alguma coisa aí Mais nada, né Um rifle diferente Interessante Que rifle é esse, cara? Vamos colocar esse aqui pra ver Ele é diferente do que a gente tem, né Ó Que informação Um fuzil, cara Comum Tá Tem a cadência de tiro As balas dele são aquelas Bala não As munições deles são aquelas atravessadas 7.62 Fluxo viésico, né Carregador interno Ok Confiável Qualidade média E você, cara Você, o que? Informação, o que? Ah, uma 12 É por isso que eu não tenho Né Munição pra ela, cara Ok Uma 12 Certo Tá certo Preciso dar uma arma pra aquele moleque, né, cara E eles subiram de nível Ok Deixa eu juntar todo mundo aqui, né, velho Vou pegar uma proteção aqui, talvez Número 3 Vem pra cá, por favor Tá machucadinho, né? Parece que sim, velho Tá Quem tem a Quem tem a É o grupo de Zorinho? Claro que sim Tá, deixa eu ver quem tem aquela Aquele Não, não é você Não é você É você, né, cara Tá aqui Os explosivos aqui Então, o número 3 Vem pra cá Você dá uma merda, né Vamos lá E aí, acabou? Ok Tem que sair pra esse lado aqui É só fácil Só dar a volta aqui, né E o cara aqui não vai ver mesmo Vem aqui e passar por aqui Tá suave Pronto, tá aí, gente Um abraço Acho que vocês Nem precisa Tem quantos aqui Nem precisa a gente ir, né? É Nem precisa a gente mostrar, né Nossa saída, cara Mas Dezoito minutinhos Eu acho que é isso Os caras vão, né Não tem mais nada pra pegar aqui, ó Podem ver O lugar de esconderijo e tal Aquela coisa toda Tem que passar por aqui Entrar aqui Um abraço Tchau Tchau